E aí Ai que maluco Eu mete o Pank pra começar a andar Começar a andar Começar a andar, gente Aqui é Phoenix 3, alto e claro Ataque iminente Queimiu Hahahaha Sim Não tem a chance, nós temos que viver Vamos novamente Vamos novamente Vamos novamente O que? Agora lembra, se você gostou Se você gostou do vídeo, pressa o like button Isso faz uma grande diferença Se inscrever e notificações, se você gostou de novo Para todos os melhores jogos de Warzone Deixem nos comentários também O que você acha do novo Season 6 Contento Não tem a chance O que? F*** 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 I am cracked! Oh my god! Looks like my boy Meta4 is doing alright with the new R-700 Oh my god! Oh my god!